É uma meta ficar entre o G4, tentar buscar se manter no G4, aí o campeonato está chegando na parte final. Pensando na final da Copa do Brasil, o VP pode mudar o time nesses próximos jogos. Se ele não estiver nos jogos que faltam até lá, a equipa que, teoricamente, titular, eles vão chegar mortos ao jogo. Eles vão chegar sem capacidade de responder no jogo do Flamengo. O Corinthians conta com o retorno de Raul Gustavo, que cumpriu suspensão, e Balbuena, de volta da seleção paraguaia. Recuperado de lesão, Rafael Ramos pode ser uma opção. Para hoje, alguns jogadores podem ganhar um descanso. Mas VP promete um Corinthians forte. Vou tentar. Isso é radical, que nos permita sermos competitivos, mas tem que ser uma gestão muito cuidadosa. Obrigado. Obrigado.